Agradecer à equipe organizadora do evento, a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso sistema, o Sistema de Gestão Educacional Erúdio. Nós somos de Itajaí, Santa Catarina, apresentar a equipe, eu sou o Cleverson, o Cristiano, o Felipe, o Johnny, temos o Murilo também. Itajaí é uma cidade localizada a 100 quilômetros da capital Florianópolis, 90 quilômetros de Joinville, é uma cidade portuária, tem o segundo maior porto pesqueiro do país, tem uma população de aproximadamente 205 mil habitantes, 30 mil alunos na rede municipal, dividido em 40 escolas de ensino fundamental, 66 centros de educação infantil, que são as creches, e 7 centros de educação integral. Bem, a história do software livre em Itajaí, ela iniciou-se em uma gestão que teve em 2005, naquela época foi comprado um grande número de computadores, e ainda com o software proprietário, e iniciou já com o BR Office, a implantação já, o software livre já começou com o BR Office naquela aquisição. Já em 2006, Itajaí foi o primeiro software livre disponibilizado por uma prefeitura no software público, que entre eles estava o IEDUCAR, que é o Sistema de Gestão Educacional, foi a primeira prefeitura do país a desenvolver software público. Na Secretaria de Educação, chegou em 2008, junto com os laboratórios ProInfo, onde teve a incorporação do Linux, o pessoal chegou, na época eram professores ACTs ainda, contratados temporários, e já resultou na melhoria da qualidade do trabalho com o Linux. Como é que foi essa melhoria? Como ninguém conhecia ainda, dava um feriado, os diretores já vinham, ah, formata, está tudo com vírus, formata. Então, o pessoal da Infra ficava doido, chegava lá, entrava em férias, todos os laboratórios, todas as escolas queriam formatar, porque não tinha nem como ligar, estava muito cheio de vírus. Então, aí o pessoal já viu, tá, mas agora não precisa mais formatar? Não, só vai para a Secretaria de Educação se tiver com problema de hardware. O professor de laboratório só bota o CDzinho, formata a máquina tudo, fica tudo perfeito, não tem vírus, não tem nada. Então, para nós já foi um grande avanço. Então, nós tivemos um grande aumento na demanda. Então, a gente precisou de uma reestruturação da equipe. Por que a demanda? Porque, até 2012, todas as 40 escolas já estavam com laboratório de informática. Então, a gente fez o quê? A gente concursou esses professores que eram temporários, para criar, porque ele ficava lá, criava uma cultura, mudava-se, mudava-se. Então, a gente concursou. Todas as 40 escolas hoje têm laboratório, têm o instrutor efetivo, e têm banda larga também. Então, também, depois disso, a própria Secretaria de Educação, como é que vai, agora foi crescendo a demanda, como é que a gente vai controlar isso? Então, foi feita uma reestruturação na lei municipal também. Foi criada uma diretoria de tecnologias educacional, que é composta como diretor, uma gerência pedagógica, que cuida toda a sua parte de laboratório de informática, com estruturas de informática, a gerência de infraestrutura, que é a parte lógica, a gerência de mídias e internet, que cuida da parte web, e a gerência de dados, que cuida de todos os dados da rede municipal de ensino. Então, a gente teve, na época que inicializou a parte da Secretaria de Educação, nós tínhamos até um portal estático, só tinha lá a Secretaria de Educação, endereço e tal, e não tinha mais nada. Então, começou uma demanda, precisamos compartilhar isso com todas as escolas. Então, começou a gerenciar arquivos. Nós vamos formar agora, uma formação, um curso, como é que a gente vai fazer? Então, nós baixamos o Moodle, otimizamos ele, fizemos o Eduqueline, que é uma ferramenta, hoje nós temos mais de 300 cursos online lá, disponibilizados. E, após isso, como é que a gente vai organizar isso? Ah, a gente criou a Intranet. Então, dentro da Intranet tem toda a parte digital da educação. Ou seria, o sistema Fila Única, em Itajaí, a gente tem uma lei municipal onde as crianças em creche entram em uma fila organizada, pela classe social, onde, depende, quem tem a menor renda fica na frente e é chamada para as creches. Nós temos 3 mil crianças fora da creche lá, é uma demanda muito grande. O gestão de RH era um problema que todo profissional, tem que ir na Secretaria de Educação pedir férias, tem que ir na situação de requerimento. Nós transicionamos tudo isso, tudo online, hoje que é férias, tudo, é tudo solicitado online. Certificado online era também um problema para a gestão de pessoas que faziam curso, entravam lá, não pegavam o certificado na hora. Aí, a pessoa estava lá trabalhando, ah, vim pegar o certificado. Então, ela parava para ir lá, buscam o certificado. Daqui a duas horas depois, entra outra pessoa, ah, eu quero o certificado. Então, a gente fez isso online. Hoje, ele tem uma numeração, se o servidor vai lá fazer alguma ascensão, ele vai no RH, ele só pega a numeração, não precisa nem imprimir. Mas, se ele precisar imprimir, ele acessa a intranet, está disponível online isso. Sistema de estágio, como a cidade é uma cidade grande, tem algumas universidades, então, a gente coloca as vagas lá, as universidades, os alunos olham onde tem vaga, vai na coordenação do curso, se qualifica lá, aprovado ou não, ele pode ir olhando essas vagas. E o sistema de chamado, que é um call center. Hoje, na Secretaria de Educação, todas as diretorias têm, desde trocar uma lâmpada, arrumar um computador, tem o sistema de RPDS, os sistemas chamados todos otimizados também. Todos esses sistemas que estão ali, da intranet, vão futuramente, a gente acredita aí que, tão logo, vai estar disponibilizado ele livre também, o código dele. Então, a longo prazo, a gente fez o Erudio, que é o sistema de gestão escolar. Primeiro, ele fez o estudo de casos. O que a gente ia fazer? A gente pegava o Educar, que Itajaí já tinha desenvolvido lá em 2006, e tentava melhorar ele, atualizava ele, ou não, ou a gente comprava um sistema novo. A gente andou olhando, então, a parte financeira também não dava, porque era caro, um sistema melhor que o Educar. Então, a gente resolveu desenvolver, optou por desenvolver esse sistema. Então, para desenvolver, a gente tem uma equipe pequena, a gente contratou quatro estagiários, e chegamos ao Erudio, onde o Felipe vai falar um pouquinho do projeto. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar um pouquinho como é que foi a parte de desenvolvimento, então, do Erudio. Então, como é que aconteceu? A gente tinha o Educar, que ele vinha, como o Clássio falou, desde 2006, só que hoje, a estrutura da educação já mudou bastante, o sistema não comporta mais a estrutura de educação. Então, a gente fez um levantamento de requisitos com todos os profissionais das critérias de educação, os especialistas, para ver o que era necessário, quais eram os requisitos necessários para a gente adicionar um novo sistema, e o que estava falho no sistema antigo. A gente analisou, então, o próprio Educar, que é o sistema que a gente já usava, e outros sistemas, como os sistemas de universidades da região, para poder extrair tudo o que tinha de melhor desses outros sistemas, adaptando a realidade do nosso município, mas sempre tentando pensar que o sistema não é só para o nosso município, mas a gente fez ele aberto a um ponto que qualquer município, ou até, não é só para a gestão escolar pública, mas para qualquer gestão escolar, ele está pensado para funcionar corretamente. depois de fazer toda essa análise de requisitos, a gente criou todo o modelo de negócio, e a partir desse modelo de negócio, a gente decidiu que o sistema, a gente gostaria de criá-lo com uma arquitetura modular, porque o sistema é definido em vários módulos, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o que facilita a manutenção e a criação de novos módulos. Daqui a pouco, por exemplo, o Fila Única, que a gente tem lá na Intranet hoje, a gente vai portar ele para esse novo sistema daqui a pouco. Então, é só criar o módulo Fila Única e facilmente a gente vai conseguir agregar no novo sistema. E é uma arquitetura orientada a serviços também. Por quê? Por exemplo, a gente tem implantado o Moodle lá na educação. A gente vai querer integrar ele com o novo sistema. Então, vários outros serviços vão poder estar sendo agregados ao novo sistema. Então, vou falar um pouquinho das principais funcionalidades desse novo sistema. Como é que ele funciona? Então, a gente consegue criar turma neles baseado em vagas. Então, uma das leis federais é que as turmas e de escolas têm um número, dependendo da série ou ano escolar, como a gente chama, ele tem um número específico de alunos. Então, a gente tem que restringir o número de vagas por turma. A gente já está conseguindo fazer isso. Um grande problema que tem em todas as escolas, pelo menos nas escolas do nosso município e de outros municípios que a gente analisou, é a questão do quadro de horário e do calendário escolar. Todo início de ano, ou cada mudança de professores que uma escola tem, tem que reestruturar todo aquele quadro de horário. Durante a semana, qual professor que dá aula de português, qual que dá aula de matemática, qual que dá a primeira aula da semana, segunda. Então, a gente conseguiu fazer uma otimização dentro do sistema desse quadro e deixar ele bem organizado. um outro grande problema que a gente tem também é a questão de saber aonde que os professores estão atuando. Não só na unidade que a gente tem lá na nossa intranet, a gente consegue saber qual professor está atuando em qual unidade, mas, porém, a gente queria saber qual professor está atuando em qual unidade, em qual aula, em qual horário. Ah, eu quero saber que é segunda-feira, às 11h30, onde ele está. e agora com a gestão do PAD de horário e da alocação de funcionários, a gente conseguiu fazer isso. Além do básico, que é a geração de documentos escolares, o que é necessário para qualquer sistema de gestão escolar, histórico, boletim, a gente conseguiu otimizar da melhor forma para poder estar gerando esse tipo de arquivo. Então, falar um pouquinho das especificações e do que a gente usou para construir esse sistema. Esse sistema já está sendo construído há quase dois anos, quando a gente começou ele. Então, quando a gente começou, a gente começou a desenvolver lá na versão 5.4 do PHP e hoje o PHP já está aí na versão 7, a gente já aportou ele todo para a versão nova, então, já está funcionando na versão mais atualizada da linguagem PHP. A gente já tinha uma breve experiência quando a gente desenvolveu a intranet com o framework Symfony. Então, a gente teve bons resultados lá e trouxe ele para fazer para construir esse novo sistema. A gente só mudou a estrutura para ser baseado em serviços. Então, a gente usou o REST Bundle e o JTMS Serializer para poder fazer para orientar o sistema a serviços. Então, o nosso sistema ele é baseado em ele é dividido em duas partes. A gente tem a parte do servidor, que é o que a gente desenvolveu em Symfony, e a parte da interface, do que a gente chama de front-end, que a gente utilizou o Angular. O JTS, que é uma tecnologia bem nova e que a gente viu que ela tem uma resposta muito rápida. Então, a nossa interface utilizando o Angular e o REST Angular, que é o que faz a comunicação com o servidor, com o Symfony ali, ela traz bastante agilidade. A gente também utiliza o Materialize CSS para fazer a construção da interface, com o design, como a gente vai mostrar para vocês, ficou bem sólido. A gente usa também o Google Maps, que no cadastro de pessoas, no cadastro de instituições, unidades, quando a gente faz o cadastro a gente já consegue botar um ponto de localização dessas pessoas, dessas instituições, o que ajuda bastante a gente, porque a gente vai, como o sistema vai integrar com vários outros sistemas, então, por exemplo, tem o nosso sistema de chamados lá. A gente tem mais de 100 unidades no município. Então, quando lá no sistema de chamados a gente já tiver com a integração com esse sistema, ele vai botar o nome de uma escola lá pelo Google Maps e a gente já vai ter a exata localização dessa escola. E o sistema, ele também foi desenvolvido pensando em ser suportado por qualquer banco de dados. O banco de dados que a gente usa, originalmente, nele hoje, é o MySQL, mas alterando uma única linha de código e a gente consegue portar ele para qualquer banco de dados, PostGRI, FireBush, qualquer um. Então, uma das integrações que a gente já está prevendo para esse ano ainda ou no máximo no próximo ano é integrar com o Moodle, que a gente chama o nosso Moodle otimizado para a educação é o que a gente chama de EduKline. Então, a gente tem um monte de curso lá e os alunos, eles têm provas, avaliações pelo Moodle, só que a gente não consegue integrar o nosso sistema de gestão escolar hoje. Então, a gente já está prevendo para que quando um aluno faça uma avaliação no Moodle e o professor dê a nota, a nota já vem para o nosso sistema de avaliação automaticamente. A gente também já está desenvolvendo um app mobile para que os próprios alunos e os pais dos alunos tenham acesso às notas, às presenças, para que os pais e os alunos tenham as suas informações em mãos na hora que quiserem. E um grande avanço que a gente vem, já vem desenvolvendo o sistema pensando nisso é no EducaCenso. O EducaCenso é um sistema do governo federal que uma vez por ano, como existe o censo domiciliar, existe o censo da educação. Então, uma vez por ano, toda a parte administrativa da educação tem que parar para inserir todos os alunos com várias informações sobre aluno por aluno da educação. Imagina que a gente tem mais de 30 mil alunos, então imagina o trabalho que isso dá. Ele tem um período específico do ano que é bem curto onde ele tem que ser feito. Então, como é que a gente previu o sistema? O sistema já está com todas as informações que o EducaCenso precisa e quando abrir esse período de inserção de dados no EducaCenso, a gente vai ter um importador. Então, clicou lá, a gente vai exportar os dados dos 30 mil alunos e um único clique que a gente hoje para a educação inteira para fazer isso. Só falando um pouquinho da estrutura do sistema, como eu falei para vocês, ele é dividido em módulos. Então, ele tem desde módulos mais gerais, nossos primeiros módulos lá que é a parte de instituições e pessoas, então são módulos separados, porém, existem vários outros módulos que são ligados aos módulos mais gerais, por exemplo, quadro de horários, eu tenho aulas dentro desses horários e dentro dessas aulas eu tenho presenças, dentro dessas aulas eu tenho notas. Então, o sistema é todo modularizado, então, qualquer nova funcionalidade que a gente quiser adicionar é bem simples, a gente tem um sistema bem modularizado. Falando um pouquinho do licenciamento, então, o licenciamento para um software desenvolvido no governo, ele tem que passar por algumas etapas mais detalhadas que a gente licenciar sendo pessoa física. então, lá em 2006, quando teve o licenciamento do IEDUCAR, foi baixado um decreto na prefeitura, que é o decreto 7858 de 2006, dizendo que os softwares que ali estavam listados nesse decreto, eles eram licenciados pela EGPL, porém, esses softwares já estavam listados nesse decreto e o ERUD, que a gente acabou desenvolvendo esse ano, ele não estava ali, então, a gente teve que criar um novo inciso dentro desse decreto, que é o decreto 10753 de ontem, porque a gente está na correria para conseguir apresentar aqui no FISLE, então, ontem, a gente conseguiu licenciar o software, então, a gente já vai poder baixar ele, ele já está sobre a licença EGPL. Outra coisa legal que a gente usou, o nosso software, na interface, vocês vão ver, ele tem bastante imagens e ícones e todas essas imagens a gente teve o cuidado de ser imagens licenciadas pela Creative Commons. Então, a gente está em fase final de desenvolvimento do software, agora, no início de agosto, a gente vai fazer, vai começar a implantar esse software, então, a gente vai começar em três escolas pilotos, porque a gente vai começar só em três. Hoje, o software de gestão escolar que funciona em Itajaí, ele é utilizado praticamente só pelas diretoras e secretárias escolares de cada unidade. Então, por exemplo, quando um acaba o bimestre, a secretária escolar tem que pegar as notas, presenças, faltas de todos os alunos e inserir uma por uma, que dá um trabalho enorme no final de cada bimestre, ou cada período letivo. A partir de agora, a gente vai dar o poder para o professor gerenciar as suas turmas. Então, a gente vai começar com três escolas, o sistema, inclusive, esqueci de falar, ele já é todo responsível, então, a gente vai, a princípio, a gente vai dar tablets para os professores, onde durante a aula ele vai poder dar presença para os seus alunos, vai poder criar suas avaliações e dar notas para os alunos, então, o professor vai ter esse poder na mão, vai desafogar o trabalho das secretárias escolares e vai dar esse poder para o professor gerenciar suas próprias turmas. Por isso que a gente não, a parte de treinamento e de consciência desse novo tipo de sistema, a gente não consegue fazer tudo de uma vez só, porque é muito grande a educação de Itagií, então, a gente vai começar com três e no ano que vem a gente pretende estar nas 114 unidades que a gente tem no município. a gente tem algumas etapas ainda aí pela frente para poder disponibilizar o software no portal do software público, então, a gente tem que se adequar a essa instrução normativa 1.2011 do Ministério de Planejamento, ainda faltam algumas questões de melhorar a questão de manual, fazer o licenciamento público da marca Erudio, então, a gente está caminhando e a gente vai se inscrever na Latino Air para tentar lá se a gente conseguir estar com o Erudio disponibilizado no portal do software público, essa é a nossa próxima meta. Então, o endereço oficial para poder baixar o software, quem quiser já dar uma olhada nele, como ele está funcionando, poder instalar, setima, que é o nosso centro de desenvolvimento tecnológico da cidade, setima.itagi.sc.gov.br. Se vocês acessarem exatamente nesse momento, a página está fora do ar, porque, como eu falei, a gente estava na correria, foi ontem que a gente conseguiu o licenciamento e a gente já estava aqui em Porto Alegre, então, segunda-feira vai estar no ar, então, quem quiser baixar a partir de segunda. Desculpem, mas a correria é grande. Pode voltar um pouquinho? Volta. Então, a gente vai mostrar agora um pouquinho aqui, eu pedi para o Cristiano mostrar para vocês como está a nossa interface e a nossa principal vitória é que o sistema é dividido em dois módulos, em duas partes, em duas interfaces, a parte administrativa e a parte do professor. Essa é a parte que o professor vai utilizar. Então, o Cristiano vai mostrar para vocês que vamos fazer uma breve apresentação de como o sistema funciona com a parte do professor. Boa tarde a todos. Então, a gente vai apresentar aqui a interface do professor do sistema Erúdio. Futuramente, cada membro, tanto do corpo administrativo, quanto as outras pessoas que trabalham nas escolas, vão ter a sua própria visão do sistema. Então, o supervisor vai ter um nível de acesso, vai conseguir ver coisas, o orientador vai ver algumas coisas, o diretor vai ver algumas coisas, cada um de acordo com as suas funções, de acordo com o seu trabalho, sem afogar de mais um lado, sem deixar um outro lado livre, vai todo mundo fazer certinho. Que, ultimamente, é comum ver nas escolas, às vezes, uma sobra, uma sobrecarga de serviço que pode ser bem direcionado se utilizado a tecnologia da maneira correta. Então, aqui é a tela, é uma tela inicial, quando o professor faz o login, ele tem essa tela inicial onde ele já tem algumas informações mais relevantes para ele, ele vai escolher o seu vínculo de trabalho, a sua escola, aonde ele está alocado, às vezes, ele pode dar aula em mais de uma escola, quando se divide carga horária, e a disciplina que ele está lecionando no momento. Com isso, ele vai ter acesso às turmas que ele tem naquele momento. hoje, o nosso amigo João da Silva tem uma turma do sexto ano, a aula dele já foi, inclusive. Ele já vai receber ali, você tem horário, aula tal horário, em tal turma, aqui, em eventos do mês, a gente não tem nenhum evento cadastrado, mas se tivesse, por exemplo, nessa semana ou nesse mês, no mês, no caso, tem semana da pátria, tem dia do desafio, também estaria tudo listado ali para o professor saber suas datas, saber onde ele tem que estar, saber o que ele tem que fazer, coisa que antigamente ele teria que ir na secretaria, pegar o calendário escolar, ou pegar, não, que agora eu tenho que imprimir uma folha e colar no meu caderninho e todo dia eu tenho que olhar para ver que turma eu tenho. Não, ele pega o tablet dele, Ah, beleza, tem que ir para tal lugar. Aqui, toda a interface foi utilizando o conceito de material design, conceito da Google, onde a gente pensa tudo como se fossem folhas de papel sobrepostas, onde o dado é mais importante do que o resto. E todas as telas seguem esta mesma estrutura. que é normalmente um botão de ação e os dados centralizados na tela. Então, no nosso menu principal de professor, aqui a gente tem o calendário escolar, o perfil, o diário de presenças, o diário de notas, as avaliações e as observações de aula. Uma coisa interessante, uma vez que o professor ele possa cadastrar as suas avaliações, que ele possa fazer um diário daquilo que ele pretende dar, um plano de aula, que ele possa dizer o que ele fez, ele pode dar nota, ele pode dar presença, ele já fez um diário escolar inteiro sem pegar uma folha de papel e uma caneta e às vezes passar horas e horas e horas escrevendo. Eu tenho uma esposa que é professora e às vezes é complicado quando tem 15, 16, 17 turmas. Fica lá, passa a nota, conta a presença, faz a soma, fecha a média. a gente sabe que isso é um grande desafogo para o professor que ele pode se concentrar mais em ensinar do que na burocracia. A gente vai passar um pouco ali cada tela só para vocês poderem dar uma olhada. A primeira tela seria o calendário escolar onde já vem listado os dias letivos, efetivos, os dias não letivos. No caso, a gente segue um calendário base, lá em Itajaí a Secretaria da Educação ela estipula um calendário base com início, término, os feriados principais, os pontos facultativos e depois a escola tem o poder de criar o seu calendário em cima do calendário base com os seus dias de parada pedagógica, com os seus eventos da própria escola e nisso o professor também vai ter acesso listado não só naquela tela inicial do mês, mas por exemplo eu quero saber o que vai ter nos meses posteriores até para ele já se programar como vai ser o ano letivo dele. tela de perfil é uma tela comum todo sistema tem onde tem os dados principais da pessoa que está acessando o endereço o perfil pessoal do profissional que está acessando naquele momento esse é uma tela bem básica o diário de presença seria o momento de dar a presença para o aluno na aula é o que o professor vai fazer com o tablet na mão então ele vai ter aqui no dia no caso hoje o nosso amigo João ali tinha aula e nós temos um aluno na turma então ele vem ali e vai fazer a chamada do dia ele vai receber a lista dos alunos todos com presença ele vai desselecionar os que não vieram e vai salvar a chamada e pronto e se precisar entregar uma cópia impressa ele gera o pdf entrega para a supervisora e está dada a presença do dia o pontinho o fzinho ficou para trás depois ele pode também acompanhar ou alterar a frequência do aluno caso aconteça alguma justificativa posterior além disso a gente tem também o diário de notas no diário de notas a gente vai poder acompanhar as médias dos alunos quando é criado avaliações então o professor ele porque quando ele faz o plano de aula normalmente ele já define que vai ter prova tal dia tal dia tal dia ele já pode deixar essas provas criadas essas avaliações no caso aqui ele já criou uma prova de álgebra aqui a gente pode até ver quando vai ser o dia da entrega qual turma média o peso qual disciplina vai ser ele cria essa avaliação ele deixa ela pronta no dia ele executa aí depois ele vai no diário de de notas e ele simplesmente dá a nota para aquela avaliação depois com um clique fecha-se as médias da turma inteira a parte de avaliações eu acabei de mostrar para vocês e por último as observações de aula seria seriam anotações do professor sobre as aulas daquele dia como um diário de bordo não é do 3 é do 7 como eu não fiz nenhuma anotação mas eu poderia colocar uma observação aqui no dia tal aconteceu tal coisa tal coisa tal coisa tal coisa que é o o diário de aula do professor essas mesmas opções eu poderia acessar por aqui poderia ver o calendário acadêmico por aqui poderia ver as turmas da minha escola por aqui só que ali na frente na tela inicial é um meio do professor ter aquilo mais na mão mais imediatista evitar os cliques evitar longos caminhos até chegar na informação que ele precisa mas os mesmos caminhos estão aqui no menu lateral as avaliações as turmas que ele está procurando o calendário acadêmico e por ora seria esse a tela a cara do sistema erúdio que vai estar disponível para download a partir de segunda feira pessoal a gente queria agradecer muito poder estar mostrando o nosso trabalho aqui no no FISLE a gente pensa que o trabalho que um servidor público faz ele não é só do município ao qual ele está vinculado mas que ele é do Brasil inteiro então a gente gostaria muito que todos vocês estiverem aqui se for vinculado a alguma secretaria de educação de algum município ou que seja de alguma escola que não tenha o software de gestão o nosso software ele vai a partir de segunda ele vai estar liberado a gente ainda continua a desenvolver novos módulos mas ele já está funcional para rodar em qualquer escola e a gente vai estar disponível para atender quem quiser tirar outras dúvidas então queria agradecer a todos os envolvidos aqui no projeto a equipe da TI da Educação Itagiai está aqui até os estagiários também inclusive os nossos estagiários coitados queriam muito vir mas felizmente não foi possível alto para o serviço a Prefeitura Itagiai a Secretaria Municipal de Educação que nos dá todo o suporte para a gente desenvolver esse projeto e agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo a nossa palestra muito obrigado e o nosso e-mail é esse aqui editech.itagi.sc.gov.br a gente está disponível a conversar com todos vocês muito obrigado agora fica o espaço disponível para perguntas se alguém quiser fazer ou mandar pelo aplicativo também não me recordo agora a gente fez um uma análise dos sistemas que existiam quando a gente começou a desenvolver ele há dois anos atrás quase dois anos atrás a gente fez uma análise de alguns que existiam e a gente não achou nada livre que suportasse a nossa administração escolar então a gente achou outros softwares proprietários mas preço impossível para a nossa gestão então foi aí que a gente decidiu desenvolver do zero o sistema ali tem algumas ali tem algumas perguntas ali tem como ser usado no servidor web o amp então esse aqui que vocês viram está rodando local é possível sim apesar de que os módulos de servidor e front sejam separados até às vezes porque quero colocar o servidor em uma máquina mais parruda deixar o front que é mais leve uma coisa que é bom explicar ali o angular ele trata as coisas da seguinte maneira ele faz a primeira requisição vem a página as próximas requisições são só dados via JSON então torna a coisa muito mais leve muito mais fácil de ser trabalhada por isso que a gente fez o front e o back-end em módulos separados que é possível rodar junto mas também existe essa outra possibilidade é possível rodar num servidor local também se vocês desejarem assim mais pergunta ali Natasha a Natasha falando sobre as demandas dos professores a gente viu que o processo como ele funciona hoje ele trava muito o processo administrativo da escola porque toda a questão de sistemática fica com uma pessoa só praticamente hoje numa escola que é a secretária então a gente modularizou o sistema dessa forma justamente para desafogar um processo e agora no teste piloto que a gente vai ter a real certeza de como os professores vão do aceite dos professores a esse sistema mas a princípio o que a gente teve de conversa até agora vai ser muito bem aceito inclusive até pelo próprio fato de que a gente vai disponibilizar os tablets para os professores vai ficar bem bem fácil vamos fazer uma reunião com o pessoal todo da secretaria aí no caso você tem três escolas o que que seria primeiro é a primeira parte administrativa ou depois a parte pedagógica ou a parte que eu digo a parte pedagógica é pessoal da supervisão orientação professores até mesmo monitores e como funcionaria também com essa questão do turno inverso teria algum tipo de administração também referente a turno inverso essa é uma questão que a gente vem debatendo há bastante tempo de como vai ser a implantação e por isso que a gente chegou nessa questão de implantar em três escolas primeiro a gente vai implantar em escolas de portos diferentes escola uma grande uma pequena uma rural para ver como como vai ser esse feedback a princípio a gente ia fazer um teste usando essas três escolas implantando a parte administrativa seria a parte da secretária mesmo e a parte dos professores e botar em todas as outras escolas só a parte administrativa a gente ia excluir os professores nesse primeiro momento então a gente decidiu que não ia valer a pena porque a gente ia começar com o sistema funcionando mais ou menos então a gente já teve o ok dessas três escolas inclusive dos colaboradores dessas escolas e e a princípio a gente vai trabalhar só com elas durante todo esse resto de ano a parte do do turno a gente tem escola você tem o EJA né inclusive isso é a gente já está já está prevendo no sistema então por exemplo os professores do EJA vão ter os mesmos acessos que professores de turno diário diurno e os funcionários administrativos que trabalham no período da noite seria o período contrário ao período normal de trabalho né cada um vai ter seu usuário porque a gente tem lá a secretária do período da noite a diretora do período da noite é como se fosse uma outra estrutura para o período inverso então cada um vai ter seu usuário cada um vai processar normalmente justamente então a gente vai ter o curso EJA no período noturno ele vai ter toda a sua gestão pela diretora secretária e os membros do curso EJA e o curso ensino fundamental então a gente vai ter toda a gestão pelos funcionários que tem a gestão desse curso antes de mais nada né parabenizar o pessoal de Itajaí pela iniciativa e nós já viemos já o município de Glorinha nessa grande tentativa de utilizar um sistema de gestão escolar estamos aguardando agora ansiosamente segunda-feira para nós fazermos os testes e manteremos contato então pessoal muito parabéns e vamos por esse caminho e aguardar ansiosamente por Foz do Iguaçu para ver se a gente consegue emplacar esse negócio lá Então Mario muito obrigado mais alguma pergunta? Como é que vocês tratam a autenticação do sistema? A autenticação de professores? A autenticação de secretário? Vocês têm integração com a LDAP? Alguma coisa assim? Eu não entendi o finalzinho da pergunta Para vocês identificarem um perfil de secretário um perfil de professor tem que ter uma autenticação vocês fazem uma autenticação no próprio sistema ou tem integração com alguma outra autenticação com o servidor de LDAP? Não a gente a gente a gente criou no próprio sistema toda uma parte de permissão que a gente chama das regras de permissões então dentro do sistema a gente tem por exemplo a permissão secretário escolar então dentro da permissão secretário escolar vai ter acesso a determinadas funcionalidades por exemplo vai ter acesso a criar turmas vai ter acesso a matricular criar pessoa e matricular essa pessoa numa turma porém ele já não tem o acesso por exemplo a dar notas e a dar presença porque essa é uma funcionalidade da regra de professor então cada usuário está vinculado uma regra e essa regra ela tem as funções ali atribuídas ela funciona mais ou menos como permissões de escrita e leitura a gente define por exemplo que o usuário tal no módulo turma ele tem permissão para escrever uma turma nova para cadastrar uma turma nova mas por exemplo outro tem permissão só para ver as informações dessa turma só que a gente juntou tudo isso num grupo para não ter que agora um professor beleza vou cadastrar tua permissão disso a gente criou uma abstração grupo de permissão de professor ok a pessoa já está apta para ver aquilo a autenticação dele de login e senha comum como qualquer sistema diferencial dele é como é uma arquitetura orientada a serviço a gente prepara um 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 e envia e a gente retorna com o usuário autenticado e a partir dali ele passa a usar as permissões dele dentro do sistema normalmente mas a questão de de acesso é como ele explicou tem um um grupo de permissões abstraídas ali dentro e daí cada um tem o seu vamos dizer assim no termo fora do termo de um jeito meio inculto cada um seu quadrado assim meio difícil de sair inclusive cada cada usuário ele está vinculado a um curso que está vinculado a uma unidade escolar então o professor só vai poder ver as suas turmas que estão vinculadas a um curso que estão vinculadas a uma unidade escolar então cada um realmente tem acesso só o que deve ter acesso as escolas também disponibilizam projetos como mais educação que é do próprio governo vocês tem a criação de turmas desses projetos no sistema sim na verdade qualquer projeto desse a gente vai tratar como um curso então a gente vai poder cadastrar como um curso o projeto mais educação porém a princípio ele vai seguir a estrutura de um curso normal eu posso ter lá o curso mais educação e dentro do curso mais educação eu vou ter as turmas que os alunos frequentam só que num projeto desses presentes não tem nota mas eu posso dar as presenças e posso utilizar o diário de observações para fazer minhas observações assim funciona até esqueci de falar um outro grande problema que a gente teve foi quando teve a migração da nota qualitativa da avaliação trimestral então a gente teve que fazer uma adaptação no sistema antigo para ele começar a rodar porque é por lei e agora a gente já criou dentro desse sistema a gente tem a criação do sistema de avaliação então vamos dizer que daqui a pouco existe uma lei de um sistema de avaliação quadrimestral então eu vou poder criar um sistema de avaliação como ele é avaliado e a gente tem então o conceito quantitativo conceito de notas normal e tem o qualitativo que a gente usa para esse tipo de avaliação então eu posso cadastrar todas aquelas habilidades por exemplo lá na disciplina de português eu tenho a habilidade de ler e escrever vogais por exemplo eu cadastro a habilidade e dentro da habilidade posso cadastrar toda aquela avaliação está bem desenvolvido está mal desenvolvido então a gente cadastra todas aquelas habilidades e na hora de dar nota o professor vai lá e vai escolher aluno tal habilidade de ler e escrever vogais então ele é bem desenvolvido então você vai lá e seleciona bem desenvolvido no final do trimestre existe um cálculo uma conversão dessas habilidades para uma nota quantitativa e o sistema já está comportando isso então no final do semestre a gente tem a nota qualitativa então a gente vai dizer tal habilidade bem desenvolvida ou a média de todas as habilidades vai ter um número que é o cálculo que está definido na lei e daí pela própria criação de curso eu consigo definir esses ciclos por exemplo o EJA um ciclo semestral educação infantil dois ciclos semestrais isso já está parametrizado na ferramenta sim exatamente cada curso tem o que a gente chama de etapa por exemplo o curso EJA ele tem suas etapas primeiro ciclo segundo ciclo terceiro ciclo e para cada para cada um desses cursos eu tenho meu sistema de avaliação também então eu posso botar meu sistema de avaliação do EJA um sistema de avaliação quantitativo porém semestral eu posso escolher lá e tudo isso o sistema a princípio a gente deixa quando vocês baixarem eles vão ter sem nenhum cadastro disso mas existem ferramentas quando você abrir com o usuário administrador vão ter ferramentas que você vai poder cadastrar o curso e os períodos semestral anual trimestral e você vai configurando como é o seu curso a API do Google Maps vocês usam dentro desse sistema quando é sistema com sistema fechado que precisa de login essa API não precisa ser paga? então tem quando a gente desenvolveu a gente usou uma chave quando a gente tem uma conta de desenvolvedor uma chave do Google Maps que te permite fazer um número bem grande não é ilimitado mas é um número bem grande de consultas ao Maps por dia essa chave está lá e é um número bem grande mesmo eu não lembro agora mas a gente está usando essa chave do Google Maps API para ele poder fazer essa chamada que é usada na parte de instituições quando a gente cadastra uma instituição a gente dá o endereço a gente bota lá o CPF dele a gente já tenta pegar o local dele no mapa para confirmar latitude e longitude como ele já tinha explicado sobre o sistema de chamados instituições unidades de ensino acho que só então é quando cadastra uma pessoa o endereço sempre está voltado com o endereço então foi isso é só uma chave mesmo que a gente está usando que libera deixa eu ver uma coisa ali a pergunta ali quanto a questão de logs essa é uma parte que está como projeto de desenvolvimento futuro então a hora que a gente vai implantar agora o sistema a gente vai implantar vai implantar o sistema e já vai começar a desenvolver essa parte de logs por enquanto a gente não tem a parte de logs desenvolvida e o front-end para os pais de alunos vai ser a parte do app mobile então a princípio se a gente começar a desenvolver quando a gente implantar o software um pai quiser um boletim por exemplo ele vai ser impresso mandado ainda para o pai pelo aluno mas quando a gente tiver o app mobile esse vai ser o front-end dos pais o software vai ser disponibilizado no github provavelmente essa semana próxima e já também além de daquele site oficial aquele site oficial porque ele está naquele decreto então a gente tem que publicar exatamente aquele site mas ele vai estar no github não sei se agora ou só quando sair no software público depende a gente tem que ver as normas da instrução normativa ainda vai acho que são essas né bom pessoal já acabou o nosso tempo muito obrigado por todos vocês terem participado